Nesta quarta-feira já estou em Brasília para uma série de agendas no Tribunal de Contas da União, junto do Supremo Tribunal Federal também, pautas de interesse do Rio Grande do Sul em relação às privatizações que nós estamos encaminhando. Mas o ponto alto da nossa agenda em Brasília é nesta quinta-feira pela manhã, quando estaremos no Ministério da Agricultura para obter o certificado por parte da Organização Internacional Responsável pela Sanidade Animal, o certificado de um Estado livre da febre aftosa sem vacinação. Algo que o Rio Grande do Sul se preparou muito para poder conseguir conquistar com a mobilização do nosso setor do agronegócio, dos nossos pecuaristas, produtores rurais, das entidades ligadas ao setor, da nossa Secretaria da Agricultura. Investimos em viaturas, investimos em equipes, contratações de equipes técnicas para as nossas inspetorias de veterinária, para que tenhamos a condição de segurança para liberar o Estado da vacinação da febre aftosa. E por que isso é tão importante? Porque sendo reconhecido como um Estado que está livre da febre aftosa, dispensando a vacinação, muitos países que não aceitam importações da carne produzida no Rio Grande do Sul, da nossa proteína animal, vão poder aceitar a importação daquilo que a gente produz. E isso vai abrir, então, fronteiras para a exportação da nossa produção de proteína animal, agregando valor para o que nós produzimos, gerando mais emprego, mais renda. É um motivo de grande celebração, nesta quinta-feira, a liberação do Rio Grande do Sul como Estado livre de febre aftosa, sem vacinação, pela organização que reconhece, então, internacionalmente, o Estado do Rio Grande do Sul nessa condição. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma